Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, mano, nos trazendo mais vídeos pra vocês Galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de Rocket League, eu vou jogar um V1 ranqueado, faz muito tempo que eu não jogo Rocket League, pra falar a verdade Então eu vou jogar um V1, que também é um modo que faz tempo que eu não jogo, então, sei lá, mano, eu vou jogar aqui com Skyline mesmo Porque se é pra cagar o ranking, vamos cagar com um carro bonito, né, mano? Tipo, faz tempo que eu não jogo, então, bom, não sei, acho que vai dar ruim, mas vamos tentar, mano Tipo, eu joguei umas 4 partidas em MD10, mas já faz um tempinho, foi logo depois que saiu a nova temporada Mas enfim, mano, vamos jogar aqui, se der bom, deu bom, mano, vou procurar aqui as partidas e já já eu volto Não gravei, mano, quase que eu esqueci de botar aqui pra gravar, mas enfim, estamos aqui na partidinha, vou tratar da bicuda já Ah, quase, mano, quase fizemos já um golzinho, pra manter a calma Quase que eu não liguei a gravação, mano, ó, já tô trolando, já vi que eu tô trolando Vamos arrastar um pouco aqui Não, pegar o buchezinho Ah, 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 não, chutaço do cara O cara chutou muito forte Mas dei boa Vamos lá, o cara é Season 5, Grand Champion Vamos tentar vencer essa aqui Das 4 que eu joguei na minha MD10, se não me engano, eu ganhei 2 e perdi 2, então Tô neutro Tô neutro Opa, pegar o buchezinho aqui Sai, sai Vamos ver se ele vai vir, vamos dar challenge nele Nossa, quase que ele passou por trás de mim Opa, nossa, tirei dele Gol Beleza, empatamos Tirei dele, não sei nem como A bola passou ali De boinha, sei lá Eu não vou falar muito nesse vídeo, porque eu tô com dor de garganta Justamente por causa disso Nossa, ganho aqui, ó Vou fazer o gol aqui Nor, quase que a kikizão dela me trolou Enfim, mas eu tô com um pouco dor de garganta, então Não sei se eu vou falar muito aqui Por isso que eu não fiz o vídeo de papo reto hoje Senão eu ia ficar o vídeo inteiro falando Eu ia ficar pior ainda, né Nossa Caralho, que defesa Que defesa, vamos até a calma Tô sem boost Ferrou, o cara dominou E fez gol Eu parei, eu freiei bem na hora que ele chutou Aí me trincou na defesa 2x2, o cara joga bem Então vamos ter que jogar esperto essa partida Ah, não Ah, tomei Tomei de kickoff Tomei o golzinho Escalar é um carro que, tipo Eu tô usando ele Não é só porque ele é bonito, não Eu gostei dele também Um carro bomba Ah, perdeu do kickoff, sério? Ah, outro gol de kickoff Mano, dois gols de kickoff em seguida Beleza, então O cara até botou um xingamento no chat Não sei porquê Mas, enfim Vou ganhar aqui Tipo, um V1 é um modo que Se você ficar muito tempo sem jogar Você fica muito ruim, mano Tipo, os outros modos Se você ficar, por exemplo Um mês sem jogar da X2 Deixa eu dar a Trande aqui Você, tipo, depois de um mês Sem jogar da Z2 Você volta pior do que você tava Mas Não tão pior quanto, tipo Você ficar um mês sem jogar um V1 Ah, não acredito, mano Que ligança de vídeo Ah, não Ah, isso foi meio azar Mas, enfim Tipo, um V1 Se você ficar muito tempo sem jogar Tô volto é uma draga Eu tô mexendo muito ruim no V1, mano Sei lá Uma vez jogava bastante aí Parei de gostar muito, assim, de um V1 Algo mais pra gravar mesmo Tentar Não, o cara me trincou Tá Vou voltar Voltar, voltar O cara tentou fazer um air drag Tiramos o dele Pegar o boost aqui Cadê o cara? Ó, vou fazer o... Nossa, ele chegou bem na hora Tipo, eu vi que ele não tava voltando Eu até me assustei, mano Achei que ele ia voltar mais rápido 5x3, vamos testar empatar, mano Tentar pelo menos empatar Levar pro over time Que é o suficiente Não precisa ganhar logo de cara no jogo Ganhar no over time tá de boa Não muda nada, né? Vou manter a calma Dominar um pouco Naquele chute o cara foi pro boost? Ah, se eu tivesse chutado no canto Isso era gol Tenho que manter mais a calma Eu tô meio apavoradão Tô me esquentinho Meio, tipo, jogando muito rápido No V1 É aquele negócio Tenho que manter mais a calma Por isso que é um modo bem diferente dos outros Tchul Ah, nossa Fiquei muito errado Com esse carro aqui Eu não sou muito bom em Dar os flicks Vou pegar o boost dele Beleza Nossa, o cara já tinha passado aqui Parecia que ele já tinha passado por mim Depois que eu explodi Ae, mano Consegui o block É uma opção boa que eu tinha pra fazer E deu certo Vou pegar o boost aqui Não, não Que fake lindo Nice, mano Nice Eu não sei porque eu fui no boost, mano Essas coisas Decidão errada, né Tanto tempo você jogar Que eu nem sei o que eu tô fazendo Vou pegar o boost Não, mano Fake foi bonito, hein Ah, não Aqui eu tiro Aqui eu tiro Outro goal check-off Não Terceiro já Tá, não jogar pro lado De tal Ah, mano Tô reando tudo com esse carro Quer dizer Tô reando tudo com tudo Tiro aqui pro lado Quase caguei Que gol Tu Errei, mano Eu errei Eu tinha que fazer três gols Que um minuto e meio Oh, quase O cara me driblou Eu vou nessa bola, hein Essa ele não pega, né Não Gol, beleza 6x4 Diminuímos aqui Vamos lá Eu cheguei a ficar na frente 2x1 O cara virou E não conseguiu Alcançar ele de novo, mano Vamos tentar empatar Essa partida Vou até virar Se der Mas acho que em tempo normal No máximo Ai, nossa Tentei dar um pinch No show agora Ele botou o carro Mas Deu certo Ué, se eu vou Nice Chutar rápido aqui Aí Não vai pegar, né Não Beleza, mano 6x5 Já encostamos Ó, se tiver 5x5 Ia tá O placar ali O mesmo número Pegar o boost Ele deu espaço Ah, mano Eu tô muito Pronto Eu tentei chutar uma bola Tudo errado Aí, nossa Tirei dele, mano Tirei dele Aqui é só fazer Tum Nossa, se eu errar esse gol Eu juro que eu parava de gravar agora Eu parava de gravar nesse exato momento Mano, desempatamos Dá pra virar Dá pra virar É só concentrar, mano Tava 6x3 Eu empatei Dá pra fazer o sétimo E vou tomar Gold Kick Off agora Não, ele chutou pro lado Beleza Tirar a bola aqui Sem boost Tá dando É, tem que dar um shootzinho Mas foi uma bosta Pegar o boost Fudeu Porque agora ele tá com o domínio da bola Aí, ele chutou meio mal Aí, eu botei aqui Ah, ele bloqueou Ia ser gol isso Foi um bloqueio bom dele Ó, dividi com ele Beleza Pegar o boost Aí eu vou, mano Ah, ele veio Ah, quase tirei dele Se eu tiro dele é gol, mano 1 segundo Tá, beleza Overtime Overtime Essa margem tá bem disputada, mano O cara joga bem Quem ganhar Ganha merecido Porque Tá bem, bem disputado Vou pegar o boost aqui do canto Não Ah, não Nossa, o cara deu um chutão Eu não esperava que ele ia chutar dali Ah, quase defendi, mano GG, GG, mano É, ele mereceu Ele jogou bem Acho que ele jogou até melhor que eu, mano Ele jogou melhor que eu Por causa daquele fake que ele me deu lá Que lá foi Foi sim É, ele era champion É, o meu hug da temporada passada Era Foi diamante 3, né No x1, acabei Então eu fico pegando Champion aí e tal Tá, mano Vamos pra próxima aqui Tomara que dê bom Essa aqui foi quase, mano Quase que o cara é champion Joga bem E perdeu Mas faz parte, mano Vamos aqui pra próxima Quando achar a partidinha eu volto Achou Utopia 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 Beleza Não é o mesmo cara É o David HD Daí, vamos lá Ele é Legend Vamos lá no Kiki Ó Essa aqui eu tenho que ganhar, mano Porque senão vai complicar Minha MD10 Daí Pra dar um chutezinho Pegar o Dunk aqui Ah não O Jump falhou agora Ah Trolei Trolei no Jump Calma Divide com ele Rebush Não Ok O cara tirou Ele tá sem Ele tá sem boost Então Ele pegou ali Calma Deu espaço Vamos Pra mandar Ah Errei, mano Nossa Eu tô errando tudo Cê é louco Tá Ele defendeu Vamos voltar Dominar um pouco a bola MI Nossa MI Tu Nossa O cara pegou O cara pegou Com calma Ah Eu sabia Nossa Bugou nele Eu sabia que ele ia vir nessa bola Eu sabia Consegui tirar dele Mas Não foi muito bom assim Vamos esperar ele tirar A bola Vamos tentar dar uns toquezinhos Errados pra ele defender Só pra encher o saco dele Opa Ele tá sem boost Ah não Aí Finalmente Finalmente Depois de chutar Depois de chutar aqui Só no ataque Um minuto de jogo Finalmente fiz o gol Vamos lá Uma zero Só vamos Essa aqui acho que eu ganho Fiz kick off meio errado Ah não Deu muito errado Então eu dei boa Ai Ai Nossa Peguei Peguei Quase que tomei Não Que Ah não Que que foi Ah Que que foi isso Deixa eu ver Como é que a bola passou Embaixo de mim Deixa eu ver Nossa Eu trolei muito Pulei em cima da bola Bem certinho 1x1 Eu demorei um minuto Pra fazer o gol E o cara fez Opa Esse que é minha Ai O buchizinho Não Não Se eu tivesse pego O buchizinho ali Eu ia ter feito esse gol Man Esses buchizinhos Fazem muita diferença O cara tirou de mim Vamos ver se ele vem pra cima Chuto Nossa Quase que eu fui trollado Consegui o bloco Quase que eu caguei tudo Mas deu certo Vamos ver o que ele vai fazer Ok Não Vamos voltar Sem buchizinho Vou voltar Só pra garantir Vem Nossa O que o cara tá fazendo Nem eu sei o que ele tá fazendo Calma Ele vai Ah O cara chutou bem O cara chutou bem Tá 2x1 Eu tô Tô jogando meio mal Na real Tô jogando meio mal Desde o começo do vídeo Tô dando umas trolladinhas Mas isso é normal Mas enfim Eu não tô jogando tão meio assim Não Isso melhorava É 1x1 Faz tempo que eu não jogo Não ganho Ah 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 Essa foi a gota Não Isso sim foi uma jogada De rook Mano Não Agora eu trolei muito 3x1 Tá Eu tô jogando muito mal Esse cara não joga tão bem assim Não Tipo Aí ganha aqui Off Go Aí go Esse cara não joga tão bem assim Não mano Eu tô Rateando Tipo o cara de antes Ele ganhou merecido Porque ele jogou bem Jogou melhor aqui Mas esse aqui Tipo Dá pra ver que ele não é Tão bom assim Então dá pra ganhar Fazer o que eu tô Rateando Essa partida eu tô jogando Pior que a de antes Só manter mais a calma Eu tô meio Meio loucão Vou dar um chutinho aqui Pra bola bater Ah Achei que o cara ia chutar Na minha direção Sei lá Ah O cara me explodiu Mano Isso é louco Eu nem sei mais o que tá acontecendo Aqui Eu nasci em cima da bola Embaixo da bola Calma Pegou a bucha aqui do canto Tirar aqui Dessa vez Não trolei Graças a Deus Calma Calma Mantenha calma Um pouco Tem Acho que tem Nossa Passou por Olha mano O cara não é tão bom não Eu tô Chutei mal agora Fiz o gol Ah Perdi aqui ó Aí trolei Nossa Ele errou Ele errou Calma Essa partida eu tenho que ganhar Mano Ah Dei um flick O cara tava muito pra frente Então não adiantou muita coisa Dividi aqui Tirar aqui a bola Ué Nossa O cara sabia que ele ia me chutar Vou voltar Pegou a bucha aqui O cara tá indo no bucha Ah Ele dominou bem O que ele vai fazer Ah Ah não Ah o cara deu um double jump Tá mano Ah Essa aqui eu não posso perder Mano Essa aqui eu tô Essa aqui eu tô jogando mal Às vezes acontece isso O cara joga bem e perde O cara joga mal e ganha Então vamos torcer Pra que aconteça isso Pegou o boost O cara tá longe Vamos me dar um pouco A bolinha Opa Ele vem? Não Não vai vir Tu Ó o cara deu bisclick O cara deu bisclick Ó o cara também tá dando uma satiada O cara também não tá num dia muito bom não Vamos aproveitar isso também Essa partida tá meio feinha né Pros dois lados Eu errei em dois gols Ele errou em dois também Ai Opa tirei Ah não mano Ah a bola voltou pro meio Ah não A bola voltou pro meio muito certinho Não creio nisso A bola voltou pro meio Tá Vamos lá 5x4 Tá no teu bicão Nossa o cara quase não pegou Ele vai vir Eu teria que ter feito um flick ali mano Eu não sei porque eu chutei Calma Eu vou tirar aqui antes que ele venha Ele não veio Quase que eu entregou Aí tirei dele Tirei dele Nice Nice Agora foi bonitinho Tirei dele bonitinho agora Empatamos 5x5 Vamos lá Vamos lá mano Que não aconteça que nem antes Que foi pro overtime E eu perdi né Vamos tentar ganhar isso aqui Como é que ele tá fazendo Ele não canta Que mano Que que Não deixa eu ver O que que ele fez ali O cara deu o melhor toque por cima Que eu já vi na minha vida Olha isso Ah tá Bom O cara deu o toque muito louco ali mano Funcionou muito bem pra ele Beleza Ganho kickoff Pegar o boostzinho aqui Pular e Tu Foi Aí foi Tá eu chutei junto com ele Sei lá se foi gol contra ou não Nossa que importa que entrou 6x6 Vamos lá Temos que ganhar essa aqui mano Essa aqui é a prioridade A vitória Tá o kickoff foi mais pra nós Pegar o boost aqui no canto Tá dando um chutezinho Só pra ver como é que ele Ele não tirou Ele não tirou Ali ó mano Tô falando Esse cara não é tão bom Esse cara não é bom Esse cara não é bom Eu tenho que ganhar Tenho que ganhar Ele trollou bastante também Nossa Kickoff Ganhei Aí mano Aí beleza 8x6 Acho que essa aqui eu já ganhei Nossa Se eu tomar o empate Eu sou muito inútil Eu não posso perder esse kickoff De jeito nenhum Se eu não perder o kickoff GG GG Nossa vai ter outro gol ainda Ah é Não deu Peguei a parte errada do carro Mas não faz diferença Vai acabar o tempo Eu vou ganhar 4x3 Ah o cara errou o flip Ah beleza Ele desistiu mano GG É o cara quitou Vamos ver que rank que ele é Ele não pareceu ser tão bom assim Eu trollei Mas ele também trolou muito né Então Ó Ganhei até uns candy corns Aqui Seis candy corns Meus primeiros candy corns Ah ele tava sem rank Ou ele tá sem rank Ou Ele quitou antes de mostrar o rank Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Joguei duas partidas de um V1 Eu não estou jogando tão bem Na real tipo Eu nem joguei Rocket League Online Depois que teve a atualização de Halloween Aí eu sei lá Porque eu decidi gravar um V1 Já que eu Eu tava com saudade até de jogar um V1 Tipo um V1 é um modo que Uma vez jogava bem mais Aí eu Sei lá Deu vontade de gravar agora um V1 Não sei Por que né E não sei porque eu joguei Com Skyline também Só porque é o carro novinho Aí ele fica bonito na thumb E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve se você não é inscrito E o mano O like ajuda muito Tá ligado Me ajuda demais E é isso galera Aquele abraço Valeu E eu fui